E aí pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade Lardes Mobile e nós vamos fazer este desafio do número 5 da Bruxa Boneca, ou Boneca Bruxa, ou Witch Doll. Então vamos lá, challenge número 5, aqui a combination era, deixa eu ver, prima dona, esse aqui, e a rainha do gelo, acho que era esse aqui, então vamos lá. Deixa eu ver se eu gastei isso aqui, nossa velho. Primeiro estágio já foi, e agora o segundo estágio, deixa eles chegarem perto e eu vou soltar o marionete. Aí depois deixa eu congelar esses palhaços, aí vou chegar mais perto e soltar o especial aqui e dar uma... Nossa, isso aqui, ele aumenta? Oh, agora entendi, agora eu saquei. Esse aqui... Aí vou acumulando o especial. Então esse especial dela não é de ataque, é de defesa. Aí deixa eu congelar. Ah não. Ah não. Bosta. Oh. Aí. Bem no momento certo. Ai caracos. Congela. Isso. Oh, 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 oh. Eu tô com poison, cara. Pera um pouco, deixa eu paralisar. Opa. Deixa eu con... Congela. Pera um pouco, deixa eu paralisar. Opa. Deixa eu con... Congela. Congela. Ae. Depois... Aparece o céu. Opa. Opa. Deixa eu congelar esses palhaços. Marionete. Opa. Marionete. Opa. 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 Então eu vou... Oh! Fiquei-me ao meu lado? Ah! Oku! Isso é tudo, você não pode falar isso? Não podemos falar isso? Mais uma fase no modo manual! Não me acalte! Então é isso! Agora só falta mais uma missão pra gente conseguir todas as medalhas e a medalha. E poder destravar a heroína. Na verdade eu só preciso de só mais uma medalha porque... Há 7, 8 meses atrás ele tinha esse desafio. E eu tinha feito somente as primeiras duas missões. Então eu tenho duas medalhas. Então... 2, 4, 6, 7... Então eu tô com 9 agora. Eu só preciso de 1. Pra poder desbloquear, né? Mas... é. Vamos lá então. Espero que vocês gostem desse vídeo. Deixa aquele like ou dislike. Comente, compartilhe e se inscreva no canal. Valeu!